Pessoal, esse relógio eu fiz ele e postei há uns vídeos atrás aí que vocês puderam acompanhar, bem detalhado. Botei ele para funcionar, fiz a vedação nele também, ele estava com um problema, entrando água. Esse relógio pertence ao Alexandro Filete, lá da cidade de Campinas. E quando eu gravei esse vídeo aqui, pessoal, eu mostrei esse aqui também, né? Que ele me mandou junto. Que, segundo ele me diz, né? Que ele coloca a bateria, o visor aqui mostra bem fraquinho, a gente quase não enxerga as horas. Então eu vou estar abrindo ele aqui, dando uma verificada para ver se é problema no display, se é alguma coisa, alguma oxidação que talvez esteja impedindo a passagem da corrente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir ele, colocar uma bateria nova para a gente ver, né? Ver se ele vai funcionar. E não funcionando, a gente tenta fazer algum procedimento para ver se resolve o problema. Não esqueça, pessoal, de mais uma vez deixar um like e compartilhar. Vai ser um vídeo bem rápido, porque esse relógio é bem simples, né? Então a gente começa aqui, né? Claro, abrindo a tampa, soltando aqui o parafuso. Sempre um formato aqui de X, né? Para não forçar a rosca, não forçar a tampa do relógio. É mais a rosca que acaba estragando, né? A tampa não tem problema, porque a tampa é bem rígida, bem grossa. Seguramos com o dedo. Muito bem. A tampa já solta. Então aqui a gente vê que ele está totalmente apagado. Vou retirar aqui essa bateria que está nele. Deixa eu usar uma chavinha de fenda aqui que é melhor. É uma Maxel que está aqui. Vou colocar uma da Sony, novinha. A Sony é uma marca muito boa. Vou fechar aqui. Encaixar. Ele continua apagado. É, nem com a bateria nova não funcionou, viu? Vou tentar ver se tem como dar um reset aqui nele. Vem aqui nesse ponto, que é o negativo lá embaixo, e aqui é o positivo. Então eu encosto, eu ponho a chave lá embaixo, e encosto aqui, olha pra ver. É realmente apagado. Então vamos desmontar isso aqui tudo, né pessoal? E ver o que está acontecendo. Essa guarnição aqui que eu já olhei, ela está dura, está bem dura. Terá que ser trocada também, porque senão o relógio não vai ficar vedado. Está bem durona. Parecendo uma madeira. Um pedaço de pau. Deu o que fazer para desgrudar daqui de dentro. Estava colada quase. Muito tempo sem mexer, né? Com certeza. Soltamos essas presilhas aqui agora com bastante cuidado. Um plastiquinho bem molinho, é bem fácil de abrir. Essa é a molinha do alarme, que já se soltou aqui. Vamos guardar ela no recipiente. Vamos desprender aqui o circuito do display. Agora eu estarei fazendo um teste nesse display, para ver se ele está com problema ou não. A gente vê que está um pouco amarelado, né? O teste que eu faço aqui no meu aparelho, eu coloco bem aqui no local onde vai apoiar a borrachinha condutora. Uma ponta de prova de cada lado. Bem na abelhadinha, seguro. Na outra ponta, eu coloco aqui desse lado. Realmente não está mostrando nenhuma numeração. Tanto pode ser o display que já esteja queimado de vez, ou talvez esteja aparecendo bem fraquinho, que não dá para enxergar, né? Vou montar ele de novo e colocar uma película por cima para ver se tem alguma diferença depois. Talvez a gente consiga recuperar. Aqui nesse frasquinho eu tenho um pouquinho de álcool isopropílico. Esse está um pouquinho vermelho, né? Porque eu coloquei uma bobina aqui dentro, um circuito que tinha uma bobina junto, né? Ele acabou dissolvendo ali o verniz da bobina. Então, vou deixar aqui por alguns minutos. Álcool isopropílico. Para ver se ajuda na limpeza também do circuito. Embora ele não esteja assim, aparentemente sujo, né? Mas, às vezes, fica algum resíduo de sujeira que a gente não consegue enxergar. Depois, no finalzinho, eu dou uma pinceladinha com esse próprio álcool aqui. E aqui eu tenho um outro display, né? Que não funciona também. Esse está estragado de verdade. Não é o mesmo modelo. Embora eles sejam assim, aparentemente parecidos, né? Mas não são iguais. A gente vê que esse aqui tem uns cantinhos, né? Cortadinhos. Esse aqui já é quadrado mesmo. Quina. Tem a diferença. Então, um não serve no outro, né? Aliás, esse aqui não serve no lugar desse. É diferente. No último caso, se esse aqui realmente não funcionar, né? Eu vou tentar colocar esse aqui por cima para a gente ver se ele vai mostrar a numeração. Se assim mostrar a numeração, a gente consegue recuperar esse aqui, né? Eu tiro a película desse e passo por cima somente a película. E o relógio vai estar finalizado. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Nem todos funcionam. Bom, já passou alguns minutos. Eu vou tirar esse circuito aqui do álcool. E eu vou dar uma pincelada nele. Então, eu vou pegar esse álcool aqui agora. E vou pincelar mais um pouquinho aqui. Desse lado também. Agora eu vou enxugar ele e vou fazer a montagem novamente. Circuito já limpo. Aqui nesse local a gente vê que tem uma lâmpada. Ela é incandescente. Vou colocar uma carga aqui de 1,5V. Embora o circuito trabalhe com 3V, né? A gente vê ela acendendo. Vamos ver. Está aí, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Vou colocar minha câmera macro que é melhor, né? Está aí, ó. Que maravilha, hein? Olha só, pessoal. Imagina a máquina que fabrica uma luzinha desse tamanzinho, hein? Isso aqui é 1,5V. Eu vou colocar 3V para a gente ver. Como ela acende muito mais forte. Está aí a 3V, ó. Maravilha, hein? Então vou remontar ele novamente. Esses terminais aqui, né? São os contatos dos botões ali que a gente aciona, né? Os acionadores de funções. Vamos então colocar aqui em cima. Encaixar direitinho. Display. Da mesma forma, né? Eu coloco ele aqui. Encaixa certinho. As borrachinhas condutoras. Elas dão a ligação do circuito no display. Esse é o refletor aqui, né? Tem o desenho certinho aqui do display. Muito bem. Agora essa parte que eu montei aqui no plastiquinho, eu deito ela em cima aqui. Pronto, tudo encaixadinho. Vou colocar agora a bateria nova. Uma bateria aqui da Sony. É uma bateria 20-16 que vai aqui. É uma das mais finas que tem, né? Tem a 20-16. Depois desse mesmo tamanho que tem a 20-25, que é um pouquinho mais grossa. Depois a 20-32, que é um pouco mais grossa ainda. Mas o diâmetro é o mesmo, né? Coloco aqui, né? Desse lado que encaixa. Esse aqui eu encaixo por baixo. Aqui nós temos... Aí, ó. Agora ele funcionou. E realmente está muito fraquinho, né? Tanto que na medição ali no aparelho não dá pra ver nada. Olha só. E a gente viu que no comecinho do vídeo, né? Nem com bateria nova não está funcionando, né pessoal? Uma limpezinha que eu dei no circuito já. Desobstruiu, né? Algum contato que estava ali impedindo. Sendo impedido, né? E aqui a gente vê o display que eu tenho estragado. A gente coloca em cima. Olha só a mágica. Olha só, pessoal. Como que... A diferença que dá, hein? E como esse display que ele está estragado... Então eu vou arrancar a pelinha, né? A película desse aqui. Colocar aqui em cima desse. Aí a gente recupera esse display sem ter a necessidade de trocar por outro. E aqui está já o relógio na caixa. A única coisa que faltou, então, aqui é a guarnição, que eu ainda não tenho. Vou procurar com alguns fornecedores. E aqui também falta a capinha do botão, no caso. A gente vê que tem três só. Mas, no mais, o relógio está funcionando. A única coisa que a gente vê bem fraquinho, né? Aqui é a mudança dos segundos aqui, ó. Não está tão escuro como deveria estar aqui embaixo. Mas, já funcionou. Dá para ver a hora. A gente vê a luz aqui acendendo. Alarme. Cronômetro. Dá para fazer com o dedo. Aqui eu estou com a luva aqui, né? Meio... É, zerou. A luva dificulta um pouquinho a gente acertar aqui o botãozinho. Vamos colocar agora aqui nas horas. E, se não me engano, esse aqui que a gente aperta, segura. Para piscar ali o segundo, minuto. E, no de baixo... E, nesse de baixo, a gente acerta aqui, né? Cadê eu para pegar agora? Com a unha mesmo, ó. Vamos acertar aqui. As horas. A gente mantém pressionado, né? Ali... Passou. Doze. A data. Mês é nove. E o dia, que hoje é dia dez. Vamos acertar bem aqui no botãozinho. Esse daí, hoje é sábado, né? Opa, passou. Sábado. Muito bem. Está aí, pessoal. O relógio, então, assim, parcialmente funcionando, né? Farei o pedido para ver se a gente encontra da guarnição e do botãozinho. Mas, no mais, dá para a gente usar o relógio normalmente. Está aí, ó. Pessoal, fico por aqui. Para vocês que ficaram comigo até o final. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau.